Inscreva-se no canal Marcos Matos e Você! Fala galera que curte o canal Marcos Matos e Você! Sempre levando a melhor informação. Dessa vez você vai configurar essa câmera lâmpada que vem nessa caixinha azul. É sempre importante olhar a caixa e olhar o manual para configurar corretamente. É o aplicativo V380 Pro. Nesse vídeo estou explicando como você configura facilmente. E se você não sabe se cadastrar no aplicativo, aqui em cima tem um card para você se cadastrar facilmente. Deixe seu like, comente no canal Marcos Matos e Você, o seu especialista. Essas câmeras Wi-Fi e quem aprende a configurar, entre no meu canal. Aqui você aprende. Como configurar essa câmera? Configurando câmera lâmpada que usa o aplicativo V380 Pro, você vai se cadastrar. Tem vídeo no meu canal explicando como você se cadastra. O aplicativo já está baixado, eu vou clicar aqui nele. Ele vai abrir dessa forma. V380 Pro. Você pode pular aqui a propaganda e abre dessa maneira aqui. Você pode clicar aqui na tela, adicionar dispositivo nesse sinalzinho de mais. Você clica e abre esse leitor de QR. É a primeira forma. E depois eu vou mostrar a segunda forma de adicionar quando o QR da câmera com o tempo vai sumir. Ela tem uma adesiva aqui, que é o QR que você vai fazer a leitura dessa forma. Ó, fez a leitura. Eu vou colocar o telefone aqui no pedestal pra ficar melhor de explicar. Aproximo mais agora aqui. Fez a leitura já do QR. Aí você vai clicar aqui, ó. Wi-Fi Smart Camera. Você vai clicar nessa opção aqui, AP, conexão, ponto quente. Você clica. Abre dessa forma agora. Aqui você vai colocar a senha do seu Wi-Fi. No meu caso, já está a salvar a senha do meu Wi-Fi. Eu vim aqui embaixo, ó. Confirmar. Agora, ele vai jogar para o Wi-Fi do seu celular. As redes do celular aqui, ó. Conexão. Esse ponto AP, conexão. Você vai vir agora aqui, ó. Wi-Fi do seu celular. Ele vai mostrar as redes que estão disponíveis. E a câmera, essas câmeras que usam o aplicativo V380 Pro, ela tem uma descrição. No caso, essa daqui é MV. E cada uma tem um final. No caso, MV, vou clicar aqui para você saber que é a rede da câmera. Ela conecta na rede da câmera para depois entrar no seu Wi-Fi, né? Ela vai estar aqui do lado, se conectando, né? Vai aparecer sem internet porque é a rede da câmera. Aqui do lado, você pode notar que tem aqui V380 Pro. Você clica. Ele volta direto para o aplicativo. A câmera já está se conectando. Olha, já se conectou. Você pode determinar um nome aqui para personalizar. Eu vou colocar meu nome, né? No caso. Marcos Matos. Vou determinar aqui. A câmera já está aqui, ó. A câmera já está aqui. Vamos lá. A câmera já está aqui. Vou clicar nela. Quando você clica nela agora, ela vai pedir para você criar uma senha para entrar na câmera. Lembrando que você tem duas senhas. Uma senha que você criou no e-mail para entrar no aplicativo e a senha da câmera. Aqui deu falha. Eu vou confirmar. Clico de novo na câmera. Agora vai aparecer aqui, ó. Definir senha. Vou clicar aqui, ó. Definir senha. Se você quiser usar a mesma senha que você criou, que você se cadastrou no e-mail, pode também, né? Vou digitar aqui a minha senha para entrar na câmera. E vou confirmar aqui, ó. Confirmei. Clico aqui e venho aqui confirmar. Já vai entrar direto na câmera. Câmera lâmpada 360. Eu estou mostrando essa imagem dela como se fosse na parede e depois eu vou mostrar no teto. A imagem dela aqui é a imagem perfeita dessa câmera que usa o aplicativo V380 Pro. E tem outros vídeos no meu canal mostrando como você compartilha, como você grava, né? Ó. A câmera já está aqui conectada. Muito fácil. Aqui eu tenho também como mudar aqui as posições. Se eu clicar aqui em mais, ela me dá aqui, ó. Controle de luz, que ela ativa o LED. Acender. Acender os LEDs aqui. Fechar os LEDs, né? Que é para apagar a luz. Ou você pode deixar aqui no automático. Automático. Apagou a luz, esse LED acende aí da câmera, né? Lembrando que nesse modelo, essa câmera não vai substituir uma lâmpada, né? O LED é fraco, né? Então, basicamente, é isso. Vamos para a segunda configuração. Se eu quiser excluir essa câmera, como é que eu faço? Eu volto aqui, aí. Do lado direito tem essas três bolinhas. Se você clicar aqui, aqui mostra configurações e compartilhar, se você quiser compartilhar para outra pessoa. Se eu quiser aqui compartilhar para outra pessoa, vai abrir aqui, aí. O que é que você vai fazer? É uma coisa também fácil aqui de você compartilhar essa câmera para outro usuário, né? Deixa eu carregar. Compartilhar, né? Então, a outra pessoa, você vai digitar aqui o e-mail da outra pessoa que você vai convidar para aceitar esse compartilhamento. Digita o e-mail que se cadastrou. Se a pessoa se cadastrou usando o número de telefone, você digita aqui e depois só enviar o convite. No outro celular, a pessoa só aceitar e já está compartilhada a câmera. Agora, para excluir aqui, eu volto do lado esquerdo, vou tirar essa câmera porque eu vou mostrar como configura de outra forma. Nessas três bolinhas aqui do lado esquerdo, você clica, ó. E aqui tem remover. Você vai colocar a senha que você criou no seu e-mail para se cadastrar no aplicativo e a senha que você vai excluir a câmera. Sempre a senha do e-mail, né? Que você utilizou para se cadastrar no aplicativo. E aqui eu vou confirmar. E aqui, ó, já vai excluir a câmera. E aí já está pronta para a segunda configuração, na sequência do vídeo. Segunda forma de configurar essa câmera sem o QR. Lembrando que quando você vai configurar essa câmera, ela tem um botão de reset aqui que você... Tem um ferrinho que você espeta aqui, ó, para dar o reset na câmera. Ó, estou apontando aqui, mas você vai dar um reset se der erro de configuração para configurar novamente. Eu já dei o reset, vamos configurar. Ó, você vai entrar no aplicativo V380 Pro, vai clicar nele. Você tem que se cadastrar. Tem vídeo no meu canal mostrando como faz isso. Você vai clicar agora aqui do lado esquerdo para pular essa propaganda. Pulou a propaganda, entra dessa forma. Adicionar dispositivo. Você tem como adicionar essa câmera ou outras câmeras, né? Vai clicar aqui no mais, do lado. Abre esse leitor de QR. A primeira forma eu mostrei você escaneando o QR que tem aqui na lâmpada, né? Lembrando que eu também estou mostrando aqui, ó. Aqui ela tem um botãozinho que você vai espetar esse ferrinho aqui, ó. Para dar o reset na câmera. Estou até mostrando aqui como faz isso. Deu reset, vai configurar novamente. Agora, Marcos, aqui tem um QR para fazer leitura, mas se o QR de repente sumiu com o tempo, que é um adesivo, né, com o tempo ele vai apagar. Você vem aqui, ó. Seu QR. Vai clicar nesse azul aqui. E você vai vir agora aqui, ó. Wi-Fi Smart Camera. Parece da mesma forma, só que sem ler o QR. Eu clico aqui. E agora vem nessa conexão aqui. E agora você vai conectar aqui, ó. Na conexão AP.Quente. Clica. E aí você vai colocar a senha do seu Wi-Fi. Depois que você colocou a senha do seu Wi-Fi, você vem aqui embaixo. Confirmar. Ele vai jogar agora para o Wi-Fi do seu celular. .AP. Ó. Clicou aqui em .AP. Ele já joga aqui para o Wi-Fi. Parece ser igual da outra forma, só que eu estou fazendo sem a leitura do QR, né. Clico aqui em Wi-Fi do celular. E aqui já aparece a descrição da câmera. MV. Eu clico aqui em MV. Está conectando na rede da câmera para depois entrar na rede do seu Wi-Fi. Aqui do lado esquerdo, né. V380 Pro. Eu clico em V380 Pro. Já volta de novo para o aplicativo para se conectar agora. Ó. Isso leva de 1 a 2 minutos. Depois você vai criar uma senha para entrar na câmera. Você pode usar a mesma senha que você criou para entrar no aplicativo. Já conectou. Já conectou. Já conectou. Agora no primeiro vídeo, no caso na primeira configuração, eu coloquei Marcos Matos. Agora eu vou colocar aqui casa. Aqui eu vou... Já coloquei casa. Eu vou terminar aqui, aí. E você clica na câmera. Quando você clicar na tela, vai pedir para você colocar a senha, né. A senha na câmera, você vai criar mais uma senha. Pode usar a mesma que você cadastrou no aplicativo? Pode. Aparece aqui embaixo, definir senha. Vou colocar aqui uma senha. A mesma senha que eu me cadastrei no aplicativo, para ficar fácil, né. E vou confirmar aqui embaixo. Em cima está errado. Eu vou só corrigir agora aqui a senha. Clico aqui na tela e venho aqui, confirmar. Já vai entrar na câmera. A câmera já está aí, conectada. Apareceu aqui. Lembrando que eu vou deixar um vídeo dessa câmera. Aqui ela está instalada na parede, né. Coloquei no tripé, simulando uma parede. Depois eu vou colocá-la no teto, para ter essas duas noções aí de imagem. A gravação vai ficar no final do vídeo. Marcos Matos, sempre levando a melhor informação. Gravação dessa câmera e a qualidade do áudio também. Ela está na parede, coloquei no tripé, para simular aí o comportamento dela. E depois eu vou colocá-la no teto, para mostrar a diferença, como é que fica. Aqui ela está no suporte, teclado aqui. E você também pode usar essa câmera, não só no teto, como também na parede. Essa primeira imagem, eu estou simulando ela na parede, né. Através de um tripé. A câmera lá para dar uma das mais vendidas do mercado, no teto. Como meu teto é baixo, eu uso um pendente aqui, né. Então, esse teto da minha parte também é baixo. E tem, talvez, suporte a modificar a lâmpada, né. Mas para mostrar o ângulo aqui de 360, ou seja, quanto mais alto, melhor. Eu estou simulando, né, essa imagem aqui gravada. Mostrei o formato dela na parede. E agora estou mostrando ela aqui no teto, né. Como se liga esse comportamento dessa câmera lápada. Uma das mais vendidas no mercado. Marcos Matos, sempre levando a melhor opção, né. Em termos de sistema de segurança dessas câmeras Wi-Fi. Eu sou especialista. Olha, a qualidade de imagem aqui na minha casa, top. Olha, girando aqui, mostrando essa qualidade dessa câmera lápada, 360. Girando a diferença fundamental, demonstra aqui uma câmera realmente muito top. Marcos Matos, sempre levando a melhor informação para vocês. Marcos Matos, sempre levando a melhor informação para vocês. Marcos Matos, sempre levando a melhor informação para vocês.